Esse é mais um guia para sobrevivência gastronômica E hoje a gente está aqui em Santa Maria Vim aqui na Cia do Sabor Daqui a 30 anos fica na Duque de Caxias Na frente da Praça do Brahma Tem um monte de tipo de cachorro quente ali Vamos lá conferir qual é que é desse negócio O negócio é o seguinte Além do tradicional tem um branco com um molho de cerveja Que fala presa e um de estrogonofe Tem de coração, tem de alfum E tem empate de queijo Além disso tem vários panchos Chivitz ao prato E a cerveja é um copinho trincando O meu cachorro é um frango a molho de cerveja público Vai começar por onde aí? Pelas formas É diferente É bom? É bom É que geralmente quando tu vai comer um cachorro Uma coisinha Tu espera que tenha uma linguiça Estou decepcionado que não tinha linguiça Não A batata palha Fica junto do frango que é desfiado O gosto do frango é bem bom mesmo Se me perguntassem o que é o gosto Eu não teria condições de dizer que é de cerveja Como é mais um bom? É, eu não diria que é cerveja Mas eu achei bom Ah, esse momento o cara perde sempre elegância Porque tem barba Vou sair daqui Vou ter que tomar banho mais uma vez Eu resolvi no tradicional Porque eu acho que é sempre importante mostrar o que tem de mais tradicional nos lugares Ele é pesadinho aqui Comprido Vem com uma cebolinha Parece promissor o negócio E o pão assim ó Dá pra sentir tocando Tá crocante Hummm Molho bem cheidinho Tipo assim, eu não sou muito fã de frango com cebolinha Mas aqui não sei Tem alguma coisa no conjunto que tu tá fazendo Pronto fechar muito bem Eu acho que tu vai quebrar o recorde de conseguir comer um cachorro quente em menos tempo Me comer, cara Recomendadíssimo aqui o cachorro quente E o mais importante em tudo O troço é muito baral Faixa é entre 10 e 12 quilos o preço do negócio O estrogonofe é um pouco mais caro 18 quilos Dependendo de todos os acompanhamentos que tu for colocado O lugar é tradicional da cidade Muito bom o atendimento E gostei muito do cachorro também Meu, seriguiça foi uma experiência diferente Foi mais um guia sobre o ambiente gastronômico Agora aqui em Santa Maria Te liga porque agora vai ter sempre guia aqui Direto de Santa Maria, capital do interior Curte a página no Facebook Segue o canal lá no Youtube E é isso aí até semana que vem Ou com a delinha Ou com as best Ou comigo Ou com as best Ou com as best Isso é mais um guia sobre o ambiente gastronômico Em Porto Alegre A gente está hoje em Santa Maria Não! Certo!